Fala galera, beleza? Voltando aqui para o detonado do Castlevania. Estamos aqui naquela parte onde a gente vai ter que se desvencilhar aí da Carmilla, pelo visto. Agora que estamos juntos, a minha felicidade é completa. É... Opa. Sério? Sério? Caraca. Nem deu para nada, gente. É isso, bicho. Nem deu. Primeiro que me pegou ali, eu já não consegui mais defender de nada. O que é isso? O que é isso? Boa, agora sim. Sim, reparei. Não entendi qual é daquela cruz ali no meio do caminho. Só que eu entendo a sua angústia. Eu amo sua peça e seu medo. Onde você está, meu princípio? Para onde eu tentei aqui, mano? Eu também estou bolado aqui já. Estou cansado de ficar fugindo de você, mano. Até agora. Estou다는o vendo aqui. Estou fazendo dor, velho? Tô pegando Useiro valor 시고e Ana cámara. Abriu a porta ali Não sei se abriu, parece Não sei, sei lá Cansou? É, só não sabe onde eu estou exatamente, né? Que vaca! São quatro então, né? Faltava só esse aqui Deixa eu ver onde é que essa mulher está Está vindo para cá Ganhei, ganhei, ganhei de tu rapaz Fui mais rápido Não deu para tu não Foi exatamente o que eu acabei de fazer, mano Por enquanto, pelo menos, né? Não sei se é Se é definitivo, pelo visto Não deve ser Boa, mais duas ilustrações Mais uma aqui Tem mais uma aqui Beleza Deixa eu só terminar de ver se tem mais ilustração aqui Ó, tem mais uma aqui Mais uma Show Aqui está cheio de ilustração, hein? Maneiro isso aí Depois eu olho elas no menu Hum, pelo visto é só isso mesmo Vamos ver aqui rapidinho Opa, parada aqui Vamos transferir aqui Hum, deixa eu ver que eu posso comprar de novo aqui Vamos comprar aqui Sustaining Sweep Já dá para comprar até o Upgrade Show E aqui ainda dá para comprar Smashing Sweep Beleza Vamos voltar aqui Vamos ver a Void Sword Tem tempo que eu não compro nada De novo para ela Smashing Stab Beleza No ar Segura o quadrado Não dá para comprar o Upgrade ainda Opa, peraí Volta aqui Não Aguenta aí, mano Queimador tu sair, pô Volta para a Skills ali Agora sim Transfere para cá Deixa eu ver se aqui também tem mais Não, aqui também não tem mais nada Beleza Agora sim Vambora Cadê a porta de saída disso aqui Tá aqui Beleza Parece ter nada por aqui Opa Tem uma Pain Box Ah, fechou É, mas pelo visto não era por lá É por aqui mesmo Eu espero que não seja por lá, né Senão, pô Acabei de perder tempo aqui à toa Não, não é para isso não Essa é de encher vida Para cá Tudo quebrado Beleza Mais uma parada aí de sacrifício Pelo visto falta um só, né Agora vamos ver para onde a gente tem que ir, né É por aqui, por essa porta Por aqui não tem mais nada, né Pelo visto não dá para subir por aqui Nem nada disso E acho que aquela Pain Box Precisa de mais algum poder O bom dessa parte do Castelo É que eu sempre posso voltar Então É mais tranquilo Hum, qual que é a dessa música aí, mano Hum, vai descer essa ponte Já estou vendo Vai desativar, vai destruir Sei lá Qual que é a treta Tem treta aí Só pode Falei que tinha treta Meu amor, eu pensei que eu nunca vejo você de novo. Agora, bebê de mim de novo. O sangue do reino é poderoso. Clique seus olhos. Não, Gabriel! Ah, não. Sério mesmo que eu vou ter que escolher? E agora? Eu sou a sua mulher. Eu sou a sua. Não escute-la, Gabriel. Não caia por suas amigas. Eu sou a que você deseja. Segue seu coração. Ela está tentando te atingir. E agora? Não sei, velho. Você me conhece, Gabriel. Você deve escolher. Eu sei lá, mano. Qual é que é a trenta aqui, velho? Não, meu príncipe! Não! É, ela falou meu príncipe. Então, realmente, aquela lá era a Carmilla. E você é a mulher certa! Né? É aí! Acertei! Você! Tu é mais fraco que a mulher, cara. Tu é o Draculão, cara. Agora é hora da treta. Agora é hora da porrada, velho. Agora é hora da porrada, velho. É inevitável, meu amor. Você será minha. O seu coração bate para mim. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ah, mano. Você é? Luta sozinha aí, mina. Oh! Você vai falar para mim, meu príncipe. Chega mais, dá uma bracinha aqui Vamos ter que nos livrar desse outro cara aqui também O que eu vou fazer aqui, eu não estou sem magia do caos Agora lascou-se Não defendeu não? Sério? Caraca Bom, por sorte pegou ela também Não quebra não? Ah, finalmente Estou batendo aqui há um tempão Já recuperou o negócio Come to me, Japanese Your heart is for me I know it Boa, Carmilla Cadê a perna? Quebra essa parada logo, mano Bagaça que não quebra, velho Agora quebrou de vez, né? Pelo visto Agora sim, finalmente Vem, meu irmão, não deixe-me culpá-lo Boa O ruim é que o outro cara me atacou logo na sequência, né? Então não deu Quando era pra defender, você não defendeu, né? Agora quando era pra defender, você não defendeu, meu senhor Agora quando era pra defender, você não defendeu, meu senhor Aff, mano Vou dar pra Void Sword aqui, eu vou ter que usar ela Vixe, essa vida aqui, porque senão a treta vai ser grande aqui, mano Então pelo visto, a mãe é essa, né? Usa projétil de gelo pra congelar ela no lugar e desce a mão nela Sério mesmo? Já não tava difícil o suficiente essa porra? Vem, sobrou, sobrou você Opa, errei aqui o pulo, agora é... Beleza, quase que eu morro Agora foi, beleza Que treta é essa, hein, mano? Bastard 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 Algo I've waited long enough Ai, então tá Você será minha e ninguém mais Eu vou te amar se eu tiver Eita, nem deu pra des... Eita, velho, nem deu pra desviar Eita, mano Parar de tentar vigiar dessas paradas aqui Agora foi, beleza E não dá pra defender não, sério Jurava que dava pra defender Aff, velho Tava selecionada a parada errada Volta Ah, beleza Toda vez que eu estiver morrendo eu posso usar Vim aqui encher a vida Show de bola Beleza Derrotamos a chefona dessa parte A Carmila Ih, já era Ficou fraquinho Ih, não ficou não Não ficou não Ih, morreu Carmilinha, tu morreu, hein Carmilinha, já era Eita, velho Já era, Carmilinha Ih, cadê? Sumiu Agora acho que a barra de vidro vai voltar ao normal, né A mina morreu Já não pode mais estar roxa Eu acho, pelo menos, né Sei lá, velho Já não sei mais de nada Ah, agora a barra voltou ao normal Agora sim Beleza Estamos nos aproximando do final dessa parte Mas vamos seguir mais um pouco Ainda dá pra Pra um pouco Tem mais ou menos 20 minutos de De jogo aqui Oh, nem tinha visto você aí, negão Tá dormindo aí, mano Nem tinha te visto aí Depois eu tenho que ler todos esses diários Eu tô pegando eles, né Mas Ainda não parei pra Pra lê-los Não sei se é por aqui Mas vamos testar Não Pelo visto não é Aqui é só pra isso mesmo Ah, é por aqui Minha porta tá aberta Se esmei que essa porta tava fechada E aí, mina E aí, lobão Qual é, lobo branco? Ih, já voltei? Pô, tinha uma painbox ali pra eu pegar, mano Pô Beleza, acho que agora é praticamente só pegar o antídoto, né Eu imagino Vou encher a barra de magia aqui Vou encher só a primeira Porque a segunda gasta mesmo Então nem faz muito sentido Não, deixa eu ver aqui Ah, não Vira a névoa Vai pra frente Não Nada Então eu realmente não sei Aqui no caso eu teria que transformar em névoa E passar pro outro lado, né Vamos jogar uma mina ali Pegar esse pergaminho Vamos começar alguma coisa pra cá Opa, ouvi um barulhinho ali Bom, pelo visto é do lado de fora, né Por aqui acho que não dá pra voltar Dá pra passar por aqui Não, não dá não Ah, aqui tem Imagina que isso aqui seja pra voltar, né Vai voltar até o outro lado Vamos só testar Já tá acabando aí essa parte do tornado Se eu seguir muito na frente agora Eu vou acabar tendo que cortar no meio, né Pode acabar cortando no meio de algo importante Vai ficar meio Meio chato aí Então vamos testar aqui mesmo Tentar pegar o que tá aqui Pera aí que tem mais umas paradas aqui Ah, show de bola Eu viemos exatamente pra onde eu tava querendo vir Deixa eu usar aqui Beleza, liberei mais desafios Só não sei onde eu faço esses desafios até agora, né Assim que eu descobrir eu falo pra vocês Na verdade eu acho que a maioria já sabe Eu é que não sei mesmo Porque eu tô perdidinho aqui Nessa parte de desafio Deixa eu ver se aqui fala alguma coisa Leidos Pra quadra 4 runas Uma série de desafios Ah, imagina que seja lá no chupacabra, né Já que ele tá falando de só o chupacabra Fala a língua aí do Do bagulho aí Mais 50 pontinhos aqui 200, né No total E aqui eu vou pra Opa Painbox Show de bola E já gostei, hein Já gostei Vamos restaurar aqui a forma original Pegar essa painbox Aqui embaixo é o que, gente? Ah, tá aqui onde eu passei, né Até porque não dá pra vir por aqui de novo A gente tem que descer aqui Virar a névoa novamente Virar a névoa pra subir Deixa eu só... Não, não precisa carregar Já tá cheio Deixa eu só chegar agora exatamente lá na porta E a gente vai parar Essa parte Transforme a névoa Passa pro outro lado Beleza Pegamos tudo ali Aqui a gente vai ter que transformar em névoa pra passar A gente vai dar uma parada por aqui Essa é a parte 10 do nosso leptonado Espero que vocês estejam curtindo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de compartilhar se possível E não esqueçam de curtir os vídeos Se vocês estão gostando aí do trabalho Valeu, galera E até a próxima E até a próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri